O problema de perda de peso não tem mais solução? Se você já tentou de tudo para emagrecer e não consegue, por que será que esse de tudo que você já tentou para emagrecer não te faz atingir o emagrecimento? E você acha que o problema da sua perda de peso não tem mais solução? Se alguma dessas respostas foi positiva, provavelmente você já tentou de tudo, mas talvez tentou de tudo da forma errada na busca de tentar atingir o emagrecimento. E hoje nós vamos falar algumas coisas aqui, tudo o que você faz, o que você busca de errado e o que você deixa de buscar, que é o principal quando nós desejamos atingir o emagrecimento com qualidade e de forma definitiva. Então, olha só, eu quero que vocês entendam que cada 6 em 10 mulheres que desejam atingir o emagrecimento cometem esses mesmos erros. E cada 6 em 10 mulheres se frustram, porque não conseguem perder todo o peso que desejam e acabam tendo reganho de peso. E esse número é muito alto. E esse problema não é só das mulheres. Esse problema é meu também. Porque eu lido todos os dias com essas mulheres que tentam emagrecer, não conseguem emagrecer. Tentam com a ajuda de internet, tentam com a ajuda de informação que busca, enfim, a informação hoje está totalmente disponível aqui na mão de vocês. Só que vocês não sabem utilizar essa informação e eu não culpo vocês. Mesmo porque vocês precisam de uma ajuda profissional para guiar, de acordo com cada problema metabólico que você tenha, e aí sim traçar uma estratégia que, de fato, vai te levar ao emagrecimento definitivo. E acelerar. E por isso que nós vamos entender hoje tudo o que você já tentou para emagrecer e não resolveu os seus problemas. Então, nós temos, primeiro, os famosos jeitinhos. Isso mesmo. Você que gosta de dar um jeitinho para atingir o emagrecimento, o que são os jeitinhos? Você recorre a chás milagrosos, você recorre a dietas loucas, dieta da lua, dieta do limão, dieta do ouro, dieta do sopão. Você que já recorreu a outros, também como, por exemplo, utilização de suplementos por conta própria, você que vai lá na loja de suplementos, ah, vou comprar esse termogênico que vai me emagrecer. Isso não vai te emagrecer. Isso a gente já sabe. O termogênico não vai te emagrecer. Não adianta você introduzir o termogênico mais caro do mundo, sendo que você não mudou a base, que você não cuidou da base dos seus problemas e da sua dificuldade no emagrecimento. Outro jeitinho, olha só, quando você corta refeições, ah, vou comer uma refeição por dia para tentar emagrecer. Isso também não vai te emagrecer. Você até pode perder um pezinho, mas depois, seu metabolismo estagna, você para de perder peso e volta, pico de compulsão e você acaba ganhando tudo novamente. Nós temos outros jeitinhos que é sucos detox. Gente, suco detox não vai emagrecer ninguém. Claro, ele vai te proporcionar saúde dependendo do que tem ele dentro. Se tiver couve, aí vai ter pessoal couve, vengibre, coloca alguma fruta, coloca semente, coloca algumas coisas. Vai te trazer benefícios para a saúde, mas não vai te emagrecer. tem gente que fica vivendo isso de suco detox e você continua gorda. Não é? Emagrece? Não. Claro que não emagrece. E entenda que esses jeitinhos vão te levar somente a, pelo exemplo, a perda de dinheiro, a frustração e depois ao reganho de peso, que aí gera uma série de outros problemas, não só emocionais e psicológicos, porque o efeito de reganho de peso, o efeito de sanfona, ele aumenta a resistência à insulina e quanto mais aumenta a sua resistência à insulina, mais difícil é depois de emagrecer. E esse efeito de sanfona também na mulher vai aumentar mais ainda aspecto de flacidez, vai aumentar mais ainda estria, celulite, aumenta mais ainda gordura visceral. E quando aumenta a gordura visceral, aí a sua saúde é impactada, porque a gordura visceral, aquela gordura interna, ela é uma gordura inflamatória. E essa gordura inflamatória vai ativar seu sistema imunológico. E seu sistema imunológico vai atacar aquela gordura e afeta todos os órgãos que estão a mim em volta. E por isso que o processo com o gordinho, ele é inflamado. E esse processo inflamatório na gordura é o que vão dar algumas falhas no seu sistema imunológico e acabando, pode até gerar algumas doenças autoimunes. O que é doença autoimune? O seu corpo atacando o seu próprio corpo. Por algum motivo, vamos dar um exemplo de Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune da tireóide em que o seu corpo não reconhece a sua tireóide como sua e cria defesa de armas para atacar a sua tireóide. E ataca. E aos poucos vai destruindo a sua tireóide. Mas, isso eu estou falando dos jeitinhos. Existe outra coisa que são formas mais sérias de atividade de emagrecimento que as mulheres buscam. E quais são essas formas mais sérias? Atividade física. Atividade física vai te emagrecer? Claro. Mas ela sozinha vai te emagrecer se não dá alimentação? Jamais. Tá? Aí você recorre há vários tipos de dieta. Dieta low carb. Dieta low carb é incrível. Comprovavelmente vai extrair os fatos de emagrecimento. Mas, de nada adianta fazer uma dieta low carb. Fazer uma dieta cetogênica. Fazer um jejum intermitente. São estratégias sérias. Comprovadas em sua eficácia. E que você não cuidou da base principal. Você não cuidou da causa do que bloqueia o seu emagrecimento. E a partir do momento que você bloqueia os causadores da dificuldade no seu emagrecimento. Tá lindo. Você tem emagrecimento muito mais rápido e potencializado. Tá bom? Então, por exemplo, quais outras formas sérias de tentar emagrecer que as mulheres buscam? Ah, vai lá na nutricionista. Busca nutricionista. Beleza. Foi lá na nutricionista. Fez uma dieta legal, bacana, perfeita. Tudo montado pra você. Só que não foi pedindo nenhum exame pra você. Ah, beleza. Tá bom. Outra forma séria. Você foi no endócrino. Ah, fui lá no endócrino. Beleza. Foi lá, pediu um monte de exame, a gente prescreveu um remédio pra emagrecer, mas não, você não teve um plano alimentar industrializado pra você, aí você não entrou numa filial de física. Daí, tem algumas avaliações hormonais no carroso de interação, aí era um profissional não capacitado pra te avaliar e conduzir, fazer as ligações entre as operações hormonais e fazer as devidas progressões. você também vai se acrustar. Outras formas sérias. Massagem, drenagem. Gente, isso não emagrece. Massagem, drenagem, não emagrece. Vai eliminar a retenção do íntegro, né? E nessa eliminação da retenção do íntegro, você vai se sentir bem, você vai se sentir mais leve, mais fino, mas no dia seguinte tá igual. Drenagem, você precisa pra se termificar, você tem que fazer uma alimentação saudável, você tem que desinflamar o seu corpo e aí sim você tem uma drenagem muito mais duradoura. Ah, você que usava anticoncepcional, aí você tentando emagrecer, ah, me falaram que anticoncepcional engorda, então vamos cortar o anticoncepcional. Tá bom, legal, você corta o anticoncepcional. mas continuou comendo doce, massa, pão, bolacha, biscoito, e você continua comendo com tudo, isso, e anticoncepcional só começou a aumentar espinha, começou a aumentar a oleosidade, a hora que você tirou, espinha, oleosidade, começou te dar vários sintomas que você não tinha antes, TPM do cão, só que você não mudou nada na alimentação, então isso também vai te gerar uma frustração que você não vai emagrecer. Então, quando a gente fala nesse já tentou de tudo emagreço, eles perguntam será que tentou de tudo mesmo? Ou você tentou de tudo pela sua cabeça? Ou você não buscou mais vida profissional? Essas dúvidas que você tem em relação ao emagrecimento acontecem principalmente porque você já fez coisas que na sua cabeça são extremamente radicais e que na sua cabeça eram para você emagrecer de forma rápida e para sempre e isso não veio e isso não aconteceu. E quando isso não acontece, você gera essas frustrações, essas dúvidas, será que eu não vou conseguir emagrecer nunca mais? Mas calma que tem jeito certo de descobrir a forma de emagrecimento. Então tá. Ok. Tudo isso, principalmente essas formas sérias, são informações de qualidade. Você foi lá e fez uma tia artística e buscou uma ajuda profissional para fazer uma assagem. São atitudes sérias e complementadas com a base primordial no processo de emagrecimento. vão te trazer sim o resultado, mas que de nada adiantam em feitas isoladamente. Se você quiser correr todo dia duas horas durante dois meses, você vai emagrecer em dois quilos. Sendo que se você cuidar da base hormonal do seu corpo com alimentação em dois meses é de um dez. Entendeu? Olha a dimensão e olha a diferença de resultado que você atinge quando você cuida desses problemas. E nessa tentativa, ah, vou cortar tudo da minha dieta para emagrecer. Você vai, beleza, corta tudo. O que acontece com o seu metabolismo? Vai lá no chão. E aí, quando você chega no profissional para te ajudar, ele quer fazer o que com a sua dieta? Jogar mais lá para baixo. Fazer você comer menos para você emagrecer. Só tem que você começar a perder massa magra. Essa metabolita fica muito mais lenta. O que tem que ser feito com uma aluna dessa? Ela tem que entrar com uma estratégia primeiro para estimular o metabolismo e nesse estimular o metabolismo depois entrar com uma estratégia com foco de emagrecimento total. Porque não adianta você entrar com uma estratégia de emagrecimento sem que o seu metabolismo está lá no chão. mas vai ser muito difícil depois vamos supor ah, beleza você está com metabolismo muito lento metabolismo de 1200 calorias é bom ter uma dieta para você de mil para você secar ou você por conta própria corta tudo pega uma dieta de mil calorias aí na internet beleza vai começar a perder só que você começa a perder massa magra e seu metabolismo cai muito mais. Para te fazer voltar a emagrecer primeiro tem que fazer uma ativação desse metabolismo mudar a sua alimentação te fazer comer mais o seu metabolismo subir e depois entrar com a estratégia para você secar. Vocês entendem que cortar tudo de uma vez de forma errada não vai dar certo? O segredo do emagrecimento é restrição calórica você tem que gastar mais você tem que gastar mais do que você consome e quanto mais você gasta mais você queima mais o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação que nós já conversamos do vídeo e através dessa capacidade de adaptação você para de perder peso quando adaptou parou de perder peso pelo momento então tem que fazer um estímulo no metabolismo e voltar para o emagrecimento depois então é ter paciência que o resultado vai vir que dá para vencer para mais rápido então tomando essas atitudes que você acabou deixando o seu sonho de lado você parou de emagrecer e entrou naquela de ah não emagreço mais achei já que não estou emagrecendo vou comer de tudo não é? não é que é para ficar gorda não é ser gorda feliz e comendo e vocês falam isso para vocês mesmos e quando vocês falam isso para vocês mesmos você está criando uma justificativa e hoje eu sou muito complicado o problema é que você cria justificativas com embasamento no seu cérebro para você poder comer ah já que eu não estou emagrecendo então vou comer assim mesmo porque não vou não durar mais você justifica o fato que você iria comer e quando você gera uma justificativa lógica você vai comer tá? porque o cérebro adora uma lógica ele vai pela lógica se a lógica do seu cérebro te mandou comer você vai comer e aí você engorda se frustra né? e vocês precisam entender que esses jeitinhos que vocês fazem os jeitinhos vão causar vários problemas em vocês vamos supor que você está lá vivendo de chás milagrosos para emagrecer achando que os seus jeitinhos vão fazer emagrecer tá? e esses chás milagrosos você vive disso aí vai ter deficiência nutricional aí você começa perder cabelo unha que está alterada energia altera seu sono quando já altera seu intestino e aí você começa a perder massa magra e você começa a entrar no processo de doença e começou a perder massa magra quanto menos massa muscular você tem mais lento o seu metabolismo vai ficar e aí o que começa a gerar esses jeitinhos começa a gerar depressão frustração compulsão porque você não tendo resultado cortando tudo demais você começa a querer comer e vai descontando a comida e você não tem controle sobre isso e aí você lembra que eu falei com você sobre condicionamento você começa a gerar um problema em você que chama-se condicionamento alimentar o que é condicionamento alimentar? lá atrás quando você estava gordinha a hora que você ficar estressada você busca comida a hora que você fica triste você busca comida a hora que você fica feliz você busca comida e essa comida que você busca não é comida saudável chocolate chocolate pão pizza lente porcaria e quando você busca essa porcaria no momento emocional da sua vida o seu cérebro associa que toda vez que você ficar triste você tem que buscar e o seu cérebro vai atingir então você começa a voltar no condicionamento opa nossa não estou tendo resultado estou frustrada estou deprimida opa tem que ressurge das cinzas o condicionamento aí você vai lá pega duas barras de chocolate engole as duas barras de chocolate aí você se sente no extinto porque o açúcar se liga ao receptor D2 do cérebro receptor mesmo que a cocaína liga por isso que ele vicia tanto aí você volta com o processo de funcionamento de frustração de fracasso e você não emagreceu perdeu um monte de massa magra e seu metabolismo está lá embaixo e o seu metabolismo lá embaixo você come uma semana que você come errado você engole 5, 6 quilos né e aí é isso que esses jeitinhos vão gerar em você aí você fica pulando de galho em galho sem ter o resultado que você deseja e essas volta lá as consequências as consequências de que essas formas mais sérias de emagrecer vão trazer para você vão pôr essas formas digamos sérias de emagrecer vão olhar somente a ponta do iceberg né o que é a ponta do iceberg quais são as formas mais sérias de emagrecer você fazer massagem você fazer adrenagem né você só buscar atividade física você está olhando só a ponta do iceberg você está olhando só os problemas e de nada adianta você pode fazer a melhor dieta do mundo sendo que se você não olhou para baixo seus problemas de saúde não corrigiu esses problemas hormonais não tabólicos que você tenha de nada vai adiantar e aí você vai beleza vamos lá para a atividade física a atividade física é ótima faz todo tudo ele acorda todo dia 5 e meia para fazer a minha mas de nada vai adiantar atividade física individualizada de forma individualizada sem de forma sozinha sem você ter introduzido uma alimentação de qualidade sem você ter feito os seus exames sem você ter produzido os problemas que causam sua dificuldade no regressamento e quando você não olha para esses problemas mais profundos que você tem você está deixando passar batido ali vários problemas que podem inclusive ser o início de uma doença muito mais séria lá na frente e hoje a gente sabe que quase todas as doenças nós evitamos como alimentação desde que essa alimentação seja direcionada para você desde que essa alimentação tem um objetivo específico ao que você busca não adianta eu passar uma dieta para um diabético entupida de carboidrato não adianta eu passar uma dieta para uma pessoa que tem insulina alta resistência à insulina entupida de carboidratos ruins não adianta eu passar uma dieta para um paciente renal que tem um problema no início entupida de proteína e que não tem menor cabimento não adianta entupida de um paciente que tem problema no quígado entupida de suplementos suplementos mais maravilhosos caros do universo que não vão adiantar né então é isso que é o grande problema porque se você olha o equipamento individualizado o objetivo no seu emagrecimento sua ponta do iceberg você vai começar a gerar outros problemas lá embaixo você sabia que até a drenagem tem pessoas que não podem fazer drenagem né por alguns problemas circulatórios e enfim então você tem que entender como o seu corpo está e você tem que entender como o seu corpo funciona né então novamente nós temos que voltar porque para o básico tudo ter uma linha de sequência de raciocínio quando nós queremos atingir saúde principalmente quando nós desejamos atingir o emagrecimento e qual que é o básico a realização de exames laboratoriais né então vai fazer exame procura alguém que te ajude monta o programa legal corrija tudo que deu de errado nesses exames e aí sim você tem que ter uma ajuda profissional e depois ah irmão estagnei meu peso o que acontece tem realização de estratégias mudança de alimentação e aí vai por isso você tem que voltar no profissional não adianta também ah vou lá no profissional melhor da cidade e vou fazer uma única dieta durante um ano primeiro que você fizer um caminho e você vai voar segundo seu metabolismo vai estagnar e você vai parar de ter no beijo por isso você precisa de periodização de estímulos diferentes para que o seu emagrecimento aconteça de forma potencializada sempre então saco você fazer uma dieta durante dois meses e perder um vídeo né mas claro se o seu metabolismo está muito lento talvez essa estratégia a primeira foi para ativar seu metabolismo e depois vai acontecer um emagrecimento potencializado né e e essas formas mais sérias né que a gente estava falando aqui que a gente vai ter drenagem que cura muito que cura endócrina que cura outros profissionais que não vão te ajudar muito enfim o que que elas ignoram se você não faz exames elas estão ignorando a base do funcionamento do seu corpo que são os hormônios se ela só só entra com uma dieta só vai lá faz massagem só lá faz atividade física você está ignorando que você precisa de vitaminas nutrientes minerais né e você está ignorando o principal o funcionamento do seu metabolismo como um todo e aí você ignorou na verdade você não ignorou você ignorou você mesmo né como o seu corpo funciona e a partir do momento que você ignorou como o seu corpo funciona você não vai ter resultado você não vai conseguir emagrecer do jeito que você quer e você vai ter perdido de peso então eu te pergunto será que você realmente fez tudo para tentar emagrecer será que foi feito tudo possível né será que o seu problema de perda de peso não tem mais solução só não vai ter solução se você tentou de tudo mas entendendo desse lado talvez você não tenha tentado de tudo de fato né então eu quero falar aqui com vocês algumas doenças que podem estar atingindo você e por isso você não está conseguindo emagrecer porque tem algumas doenças que pode estar aí escondida ou até mesmo você sabe e que pode estar bloqueando o seu processo de emagrecimento então vamos para a primeira diabetes isso mesmo você sabia que a diabetes pode estar bloqueando emagrecer primeiro para você ter virado diabético o que é diabetes você come açúcar a glicose fica no alto por um sangue e vai alterar seu corpo inteiro e a diabetes é porque o pâncreas parou de funcionar o pâncreas produz a insulina e qual que é a função da insulina facilitar a entrada da glicose para dentro da célula se você não tem insulina a glicose não vai entrar dentro da célula fica a glicose altíssima no sangue né enfim só que para você que é virado diabético diabético 2 você precisou lá atrás na sua vida ter produzido muita insulina e chega um momento que o seu corpo produz tanta insulina que para de funcionar em vida diabética tá falando de uma forma bem significada para vocês entenderem todo diabético ele desenvolveu um problema primeiro que chama resistência à insulina então diabético ele já tem resistência à insulina e essa resistência à insulina te faz engordar tá e aí o diabético que vai lá e aplica insulina insulina vocês já entendem nós já falamos muito sobre isso aqui que ela é anabólica ela faz tudo crescer seja músculo seja gordura só que no gordo ela vai fazer a gordura crescer aí o diabético vai e aplica insulina e engorda e quanto mais insulina aplica mais resistência a essa insulina o corpo dele fica aí tem que sempre estar aumentando a insulina de acordo claro se a sua alimentação não foi regularizada se a sua alimentação não está adequada e daí você engorda então diabético dificulta o emagrecimento de ficar diabético vai facilitar você de engordar né outro problema hipertensão arterial ah irmão pressão alta não engorda primeiro que o hipertenso toma alguns medicamentos né principalmente os beta bloqueadores os beta bloqueadores né esses tipos de medicação ele ela vai dificultar emagrecer tá e vão dificultar vou falar a lista aqui pra vocês dos beta bloqueadores pra vocês saberem quais são eles e eu quero falar o nome dos beta bloqueadores pra vocês saberem que esses medicamentos dificultam emagrecer e a hipertensão não só pelos pelos medicamentos né e esses medicamentos o eles bloqueiam sim a oxidação de verdura a quebra de verdura corporal mas quando você tem é hipertensão arterial você pode claro ter alguma alteração do seu rio e nós precisamos por um medicamento acontecer que o rio funcione bem principalmente que você beba água porque quando você bebe água a água passa pelos fins ativa um sistema o nosso corpo chama sistema renina angiotensina e esse sistema vai ajuda numa ajudazinha na quebra de verdura corporal e praticamente todo mundo que tem hipertensão arterial já tem alguma sobrecarga que seja lá do rio que mais que não apareceu no exame isso também tem direta influência né e e e essa influência então beta bloqueadores nós temos propanolol atenolol né nadolol metotrolol estimolol vamos ver mais e esses medicamentos que do uso contínuo ah não vou ficar falando que é muita coisa pra vocês tá e esse medicamento praticamente todo quase grande parte dos pretencios tomam né vão bloquear receptor que vai que ajuda inclusive na quebra de verdura corporal tá outro grande problema que nós temos é o hipotireoidismo problemas na tireoide isso controla todo o nosso metabolismo né energia disposição metabolismo emagrecimento unha cabelo pele intestino sono humor e se você não faz um exame e não descobre que você tem um problema na tireoide e nem sempre você tem um problema instalado tá às vezes você devido ao seu estímulo vivo depois que você faça uma só vida a sua tireoide está só fadigada e ela não está produzindo os hormônios do jeito que deveria ser aí você tem que fazer uma devida correção desses hormônios através da reposição ou até a reposição desses hormônios ou simplesmente o fato de vocês entrarem e utilizarem vitaminas né e essas vitaminas vão melhorar o funcionamento o seu exame você sabe a tireoide também precisa de vitamina para funcionar não é só entrar com o hormônio e aí você não fez o exame e você pode ver que é um problema desse né outra questão Hashimoto olha gente Hashimoto é uma doença autoimune de tireoide por algum motivo seja genético ou você criou isso na sua vida o seu corpo não reconhece a sua tireoide como sua e o seu corpo acha que a sua tireoide é um corpo estranho e ele cria defesa e as células para ir lá destruir e matar a sua tireoide mas e vai destruindo e a medida que vai destruindo a tireoide ela vai destruindo de produzir vai ter um problema se não cuidar pode dar nódulo pode dar câncer e vai acontecer lá na frente tá mas o Hashimoto a medida que ele afeta a função da sua tireoide vai atrapalhar também o funcionamento dela né a produção dos hormônios dela e aí se o metodologico fica mais né e se o amanecimento também não vai acontecer eu peço sempre esse exame de rotina porque eu acho muita gente com o Hashimoto e nem sabia né outro grande problema síndrome de ovários polissíticos síndrome de ovário-polissíticos é uma alteração que acontece nos ovários uma alteração da produção dos hormônios pelos ovários femininos é que o ovário é feminino uma mulher tem ovário amor de Deus e esses hormônios a alteração faz a mulher ter vários sintomas ter a pele oleosa o cabelo cai a acne principalmente regiões de pescoço no colo nas costas altera o humor mulher com síndrome de ovário-polissítico engorda e tem dificuldade de emagrecer mas essa dificuldade de emagrecer da mulher não é pelo problema do ovário em si porque a síndrome de ovário-polissítico é um problema ocasionado para engordar não é um problema do ovário em si ele a mulher vai engordar por conta de um outro problema que chama-se resistência à insulina agora eu já expliquei o que é insulina para vocês aqui hoje e esse excesso de insulina resistência à insulina afeta a função do ovário só que essa insulina vocês já sabem que engorda muito e a mulher com ovário-polissítico ela produz muito mais insulina do que o normal e nesse produzir muito mais insulina do que o normal ela vai engordando então você tem um problema que poderia ter sido tratado com alimentação ou com devida medicação que resolveria uma síndrome de ovário-polissítico mas seus bonitos meus colegas adoram tratar síndrome de ovário-polissítico com anticoncepcional aí você enfim gera um problema tenta mascarar um problema gerando outros muito maiores o que não é o caminho né então vamos ao nosso próximo problema outro grande problema né que ou doença que você pode estar gerando de não ter buscado ajuda principal que é a realização de exames é a falta de vitaminas você tem deficiência de vitaminas e o nosso corpo precisa de vitamina e nutriente pra funcionar e você não avaliou isso você não sabe se isso está de acordo ou se você está bem você não sabe de nada outro grande problema de você não ter conseguido emagrecer pode ter sido alguns hormônios relacionados ao estresse por exemplo qual é o hormônio relacionado ao estresse principalmente cortisol se níveis de cortisol alteram você vai ganhar peso né porque o cortisol ele é um hormônio muito importante pra regulação dos nossos níveis de energia e na regulação desses níveis de energia você consegue fazer suas coisas do dia a dia normalmente só que se o cortisol está baixo ou alto pode dar compulsão alimentar e pode inclusive estimular gordura corporal sem nem mesmo você ter comido tá porque o cortisol aumenta e aumenta várias outras coisas aumenta a glicose no seu corpo por algumas outras algumas outras fontes que você tem e aumenta a glicose seu corpo produz insulina sem nem mesmo você ter comido tá por conta de um cortisol alto certo e essa questão do cortisol nós temos que avaliar também o seu sono porque a qualidade do seu sono ela vai ser mandatória na regulação da produção desse cortisol viu e e a qualidade desse sono durante o ciclo do sono nós produzimos vários hormônios fundamentais ao metabolismo hormônios sexuais GH e a regulação desse cortisol e se você não dorme bem você vai ter uma desregulação desses hormônios que vai dificultar muito o seu processo de emagrecimento isso não foi corrigido né outra questão outro ponto né outra doença que vai bloquear o seu emagrecimento né seria vamos pô constipação intestinal intestino preso se a sua saúde intestinal não é adequada dificilmente você vai ter um um bom comportamento psicológico digamos assim porque o nosso cérebro cérebro saudável depende do intestino saudável se você é ansiosa deprimida e tem o intestino preso por exemplo você primeiro tem que tratar o intestino depois pensar em antidepressivo porque 90% da serotonina que é aquele hormônio de estar que nós é produzida no intestino e não no cérebro e por isso você precisa corrigir isso né e a partir disso você agora visualizou que existem várias doenças que podem ser causadoras da sua dificuldade de emagrecimento e tem vários fatores que a gente tem que descobrir e a gente descobre através de exames de avaliação hormonal para desbloquear o seu emagrecimento e aí você não faz você busca aquele jeitinho você busca aquelas formas sérias que mas agora você entende que de forma individualizada sozinho não vai resolver o seu problema e agora você entende o que você tem que fazer né e nesse processo é como gente como vamos pensar no avião é como o seu avião para o avião voar alto ele tem que estar com manutenção em dia ele tem que estar com combustível de qualidade mas caso contrário vai ser igual um teco-teco você vai ter que só poder voar baixo porque você não tem estrutura você não tem enfim um piloto que te guia direito e vai ter que voar baixo a mesma coisa com a sua saúde né não tem como você emagrecer sem fazer uma revisão geral da sua saúde não tem como você emagrecer sem rever todos os causadores todos os bloqueadores do seu emagrecimento e não tratá-los olhar só para a parte estética do iceberg da pontinha lá ai fica linda magra feliz depois a minha autoestima deixei aquela roupa isso é só conta gente buraco é mais embaixo tá então resolveu pega brentinho busca ajuda faz exame né descobre problemas hormonais vai alguém que te ajude que saiba o que é que faz exame alimentação saudável programada para você e aí sim você pode saber que o seu resultado vai vir e seu emagrecimento vai acontecer tá sem isso desculpa te falar você vai se frustrar você vai engordar de novo e novamente mudança de mentalidade não adianta você querer também ah vou vou no melhor médico fazer o melhor exame tomar melhor manipulado fazer todas as reposições do universo sendo que você não mudou a sua mentalidade é a sua mentalidade de gordinha você quer comer só pão só farinha só doce e emagrecer são incompatíveis as duas coisas se você quer emagrecer você precisa de uma alimentação saudável e se você tá bem acima do peso você quer perder muito peso aí que você precisa ter mais disciplina ainda porque no primeiro momento é preciso te desintoxicar no primeiro momento é preciso te tratar desses vícios novamente o alcoólatra não se trata um alcoólatra com doses homeopáticas de cachaça isso é impossível não se trata um viciado em doce em farinha em açúcar com doses homeopáticas de doce de farinha e açúcar né então a partir dessa mudança de mentalidade você entende que você agora precisa tomar rédea da sua vida porque ninguém vai fazer dieta pra você ninguém vai fazer essas modificações pra você ninguém vai lá no laboratório e conversando por você você tem que tomar essa atividade tá bom então cuidado com esses ditinhos essas coisas que você julga serem resolutivas sendo que você não tá olhando pro principal pra sua saúde e pelo grande causador de doenças que está lá oculto e começa em pequenas alterações e ninguém dá atenção no seu exame tá bom tá bom tá bom tá bom